O que que você tem de novidade aqui hoje? Hoje eu vou ter o iPhone 6 Plus, pela grande, e eu vou ter o 6S também. Ah, tá, entendi, verdade, o Plus é maior, né? Tinha esquecido desse detalhe. Que legal, quanto tá o Plus? O Plus tá saindo 450, a vista. Certo, e tem todas as cores aí. Todas as cores, dourado, gold, né? Ah, esse é o cinza espacial e esse é o prata. Isso. E aí a diferença é na frente mesmo. Você viu? Opa! Você viu a diferença? Ah, atrás, um prata e um cinza, e aí a frente... Ah, legal, interessante. Aí esse aqui tá 450 hoje. Correto. E o 6S comum, que é esse, né? O 6S 350, correto. Entendi. O rosê e o... Ah, esse tamanho, ele é tão compacto, tão bonitinho, tão delicado. Acho que o Plus também devia ser desse tamanho, porque a Apple tá exagerando já. Legal, legal. E de outras marcas, assim? Outras marcas que eu vou ter hoje vai ser o A9, e eu vou ter o Sony X. O Sony X tá top. Esse tá top também. Esse tá top, o Sony X. Que lindo! 32GB interno, bacana. Quanto que tá esse? Esse tá saindo 380. Nossa, parece que tá mais top que o iPhone, parece. É, legal. Bacana, hein? Entendi. O A5 não tem aqui? O A5 não. Eu tô apaixonada pelo A5, por causa do tamanho dele, que ele é tão compacto, é delicado. Eles mandou o A9 pra gente. Entendi. E a mesma? A câmera? A mesma procedência, só que o maior a tela, no caso. Entendi. Quanto que tá o A9? A A9 tá saindo 380. Ai, legal. Bacana, hein? E tem garantia de 30 dias? Garantia de 30 dias. O que eu compreendo é fazer 15 dias pra troca e 15 assistência. Olha, 15 dias pra troca e 15 de assistência. Minha loja faz isso, hein? Minha loja é 7 dias. Nossa, o que vem de pergunta lá. Qual que é a loja? Qual que é a loja? Todo santo dia. Pena que não pode, né? Porque senão tem que ficar comentando lá no privado. Dive in, too, into the waters Oh, oh You've been waiting too long Get in the water Oh, oh Oh Oh, oh Lathely I've been going so crazy It seems like the whole time The ground feels a little bit shaky Oh, oh, but lately my head Is spinning around in a circle I hear a whisper Telling me to be brave You better dive into Novidade? Esse é o Moto G4 Plus Com digital A sua digital Fabricando A réplica tem a digital? Digital Mesma coisa aí Conseguiu colocar? Que interessante Mas é o único das réplica do original É digital do usuário Que legal, gente Quanto que tá esse? Esse tá R$4,50 Mas é top Qual que é esse aqui? Esse é um S6 Legal Me submeti Bacana, hein? E esse daqui? Esse daqui é igual do solo? É, mãe É, mãe É, mãe É, mãe Tadinho Não, não, isso daqui no caso Quanto tá aquele ali tá R$2,50 Não, mas é réplica, mãe Calma É, imitação É, tadinho Ficou chocada Ela pagou R$5,50 na promoção grande Era R$7,99 Aí ela pagou na promoção, né, mãe? Não, mãe Mas calma, mãe Tem um iPhone 7 Vê quem ela te encomenda Como que é? Não Deixa eu te dar uma coisa Como que eu venho aqui Não pergunto do iPhone 7? Você tá brincando Que você tem ele em mãos Mas aí, tipo assim Sempre tem ou tem que encomendar? Sempre tem Sempre tem? Tu tem Esse é R$16,00 de interno Ai, que lindo Meu Deus Coisa mais linda É o Plus, né? É o Plus É o Plus Nossa, porque o outro é menor? O outro vai ser do mesmo tamanho do 6 Só vou deixar a traseira aí, ó Igual Aqui, sabe? A câmera Mas em relação a ser réplica Ele realmente tem diferença entre eles todos? Você tem? Ah, tipo assim O 7, do 6 O 6 Plus Do 7 Plus Tem diferença na câmera, assim? Não Não É tudo a mesma coisa, né? Só muda, assim, o modelo mesmo Não, só muda a tela mesmo Só a tela? É que nem É o 7, 7 e 7 Plus Então é só o tamanho Só o tamanho mesmo Porque, quanto que tá esse? Por curiosidade? Esse daí tá saindo De, eu sei, 50 Entendi Legal E tem o outro também, que é menor? O outro também tem O 6 Plus? Não O iPhone 7 só Só o Plus Que legal É, porque daí vai ser o 6S, né? Nossa Ah, é top Muito bom saber Obrigado Obrigada Obrigado Obrigado Obrigada